Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer, eu vou jogar com a Jet Cars. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário e não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Estou jogando com esse carro, o Pagani Zonda R. Estou jogando no circuito de Barcelona, em Catalunha. Vou tentar brigar aqui com o primeiro lugar, estou agora em segundo. Estou jogando com a minha Logitech G27. Consegui. É um carro bacana. O volante dele é bem legal, o painel também, muito show. Eu vou ler o Tivecos. Estou jogando com o tema que vem. Execução. Tchau, tchau. 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 Tchau.